Ai, meu Deus! A porta de uma bruxa! E é isso! Vamos conferir a matéria de como foi preparado o nosso estúdio, o nosso cenário? Feliz Halloween desde já! Como você pode ver, o Halloween é o dia das bruxas, como é conhecido no Brasil, combina com várias tradições. É praticamente impossível falar do mês de outubro e não pensar em Halloween. Gradualmente, o clima mais sombrio da data foi tomando conta das redes sociais, com decorações inspiradoras para quem deseja dar aquele toque especial em casa. Então, que tal deixar o dia das bruxas um pouco mais colorido? O cenário do Pode Entrar hoje ganha uma decoração toda especial, com um toque bem diferente. São elementos clássicos para elaborar uma ambientação sobrenatural. Cris, fazer uma decoração de Halloween pode ser fácil? Muito fácil, como essa da Mônica, que a gente inclusive colocou da Thales. Como a abóbora, que é bem tipicamente americano, né? A bruxinha, uma vassoura que você tem em casa, você pode já colocar um chapéuzinho de bruxa. Pequenos detalhes, umas velhinhas, então já dá aquele toquezinho bem caro. E não faltam inspirações também? De jeito nenhum, né? As inspirações que a gente tem muito aqui. E está na época da abóbora, então a gente está super no clima já. E um dos lugares que mais a gente tem material para usar é aqui no Ladudas, que é mais um parceiro que a gente tem aqui no programa da Mônica para decoração. Então lá você pode ter certeza que você vai fazer o melhor Halloween da cidade. A decoração de Halloween pode ser simples quando se tem uma boa criatividade. Agora conta para a gente, Mônica, o que foi que você achou da nossa decoração? Júnior, eu amei. Só faltou você, meu querido, vestido de bruxinho, tá? Dez mordilhas. Ou então você poderia ter pendurado uma cobra no seu pescoço assim, ó. Eita! Ou então você poderia ter ficado com a mãozinha, né, Júnior? Você que é o meu maravilhoso Casa Barro, te amo, viu? Você tem medo de cobra? Não, eu peguei naquela cobra lá em Tianguá. Não, eu peguei naquela cobra.